Daqui a pouco eu trago essa história também, porque agora eu vou trazer o bloqueio dos bens do doutor Demetro. O Ministério Público bloqueou quase 3 milhões de reais em bens do delegado Maurício Demetro e outros envolvidos no esquema de propina. Lembra que a gente mostrou aqui na operação que resultou na prisão dele? Além do bloqueio, a Justiça determinou o afastamento das funções públicas e também a quebra dos sigilos fiscal e bancário de 11 suspeitos envolvidos no esquema. Veja. De acordo com a denúncia, o delegado Maurício Demetro e os outros integrantes da quadrilha apresentavam um padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados por eles. Só no apartamento de alto padrão de Demetro, na Barra da Tijuca, a polícia apreendeu três carros de luxo blindados, dezenas de relógios e cerca de 250 mil reais. Ele também é acusado de alugar mansões na Costa Verde pagando em dinheiro. Maurício Demetro, três policiais civis e um perito criminal foram afastados do cargo. O Ministério Público também conseguiu o bloqueio de bens no valor de 2 milhões e 800 mil reais e a quebra dos sigilos fiscal e bancário de 11 pessoas acusadas de fazerem parte da quadrilha. Demetro foi preso no mês passado acusado de chefiar um grupo criminoso formado em 2018 dentro da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Propriedade Imaterial. Na época, ele chefiava a equipe encarregada de combater a venda de produtos piratas. A quadrilha cobrava propina de comerciantes de Petrópolis, na região serrana do Rio. De acordo com as investigações, o esquema rendeu para o grupo pelo menos um milhão de reais em três anos. A denúncia também afirma que em março deste ano, Demetro forjou um flagrante para apreender um outro delegado que investigava a quadrilha. Mas a farsa foi descoberta. As ligações criminosas do delegado não param por aí. Na semana passada, o Ministério Público denunciou Demetro por vazamento ilegal de informação secreta sobre o caso Marielle. Ele teve acesso aos dados que estavam em um e-mail de um ex-policial civil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.